A Bíblia O coração não aguenta . E os rastros dentro da voz da liberdade A terceira música não acabou Não já só lembramos a gente fazer pago Se eu não gostar, não me pergunto Se fosse minha salvação Agora eu quero falar Porque eu não vou fazer o meu Porque eu não vou fazer o nosso Porque eu não vou fazer o meu Pra cantar, não me perder Essa rota de uma sorteio Agora só não pensa Esse jeito eu gostei Quando o cara todo ele tem a cor de dentro Que não acredita Cachou o troco, dê, dê, dê Essa rota de uma sorteio Agora só não pensa Esse jeito eu gostei Quando o cara todo ele tem a cor de dentro A salvação Cachou o troco, dê, dê, dê Que foi maior e não ainda não perdeu a salvação Que foi maior e não perdeu a salvação Que foi maior e não perdeu a salvação Que foi maior e não perdeu a salvação